E aí, coisa linda da mamãe! Ai, você é muito linda! Atenção, senhores passageiros, com destino às boas notícias. Por favor, peguem o seu melhor petisco, a sua bebida favorita e se aconcheguem no sofá, porque hoje o CNN Good News vai te levar para vários lugares, te deixar com um sorriso no rosto e, de quebra, fazer você ter vontade de planejar a sua próxima viagem. Hoje, eu tô com três copilotos e o nosso primeiro destino é a Bahia. É a Bahia! Léo Santana, que eu aposto que foi a trilha sonora do seu carnaval, e a dançarina Lauren Prota entregaram um cheque de 428 mil reais às obras sociais Irmã Dulce. Esse valor foi arrecadado na noite da aclamação. Um baile beneficente organizado pelo casal para arrecadar doações para esse projeto social de Salvador. O dinheiro vai ser usado para implementar leitos de UTI no hospital. As obras sociais Irmã Dulce têm um dos maiores complexos de saúde do Brasil e atendimento 100% gratuito. São quase 6 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano. Você já pensou em visitar o país mais feliz do mundo? E de graça? A ONU divulgou o relatório da felicidade do último ano. Eu falei felicidade, galera. A ONU divulgou o relatório da felicidade do último ano. Um estudo que mostra como a população de cada país vive e classifica o índice de alegria deles, considerando diversas variáveis, como classe social e qualidade de vida. No ranking em geral, a Finlândia ganhou o título de nação mais feliz do mundo, pelo sétimo ano. E agora o país está buscando voluntários para passar 5 diazinhos em Helsinki, na capital da Finlândia, durante o mês de junho. É tudo de graça, viu? Comida, hospedagem, passagem aérea. Afinal, não é para ser feliz, né? Qualquer um que tenha mais de 18 anos pode se inscrever. É só participar de um desafio nas redes sociais e preencher o formulário de inscrição. Para saber mais, é só visitar o site visitfinland.com. Mas afinal, o que os classificados vão ficar fazendo durante esses 5 dias? Bom, atividade não falta. Eles vão passear, caminhar, nadar, ver o lago, obras de arte, pôr do sol, enfim. Ter a vida que todo mundo merece. Ei! Vem cá! A novidade de agora chegou direto da França, da cidade Montpellier, que começou a oferecer transporte gratuito para a população. Tudo começou em 2020, quando o prefeito prometeu tarifa zero nos transportes. Primeiro, as viagens eram de graça durante os finais de semana. E depois, passou a ser assim para os menores de 18 anos e maiores de 65, de segunda à sexta-feira. E agora, os 500 mil habitantes podem desfrutar dessa iniciativa, que vai além da economia para os cidadãos. O economista Fadi Hamad disse para o site francês DW que os efeitos climáticos já são bem positivos. Para o mesmo site, uma trabalhadora francesa disse que o estresse também diminuiu muito, já que ela não fica presa nos engarrafamentos para trabalhar, além de chegar muito mais rápido, claro. E no Brasil? Até o início desse ano, 102 cidades, como Vargem Grande Paulista, no São Paulo, Pirapora, em Minas Gerais e Maricá, no Rio de Janeiro, implementaram a tarifa zero. Os efeitos positivos já podem ser observados, como maior arrecadação de impostos no comércio, a melhora no tráfego, aumento na frequência escolar e menos faltas em consultas do SUS. E aproveitando que a gente está falando do nosso país, você está sabendo do programa Voa Brasil, que emite passagens aéreas de até 200 anos? Pois é, menina! O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o programa entra em vigor agora em abril. A previsão é que 2,5 milhões de brasileiros sejam beneficiados já de cara. Mas, nesse primeiro momento, só podem participar aposentados do INSS, que recebem até dois salários mínimos, e estudantes do ProUni, e ambos não podem ter viajado nos últimos 12 meses. Ai, 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 coisa linda, gente! Vocês são muito bonitas! Agora, posso te fazer uma pergunta sincera? Quantas vezes você olhou o Instagram enquanto ouvia as boas notícias de hoje? É normal a gente pegar no celular enquanto a gente faz outra coisa. Mas você já parou pra pensar no nível do seu vício? O New York Times falou com especialistas e separou 5 dicas pra ter uma relação saudável com a tecnologia. E é um pouco mais simples do que parece. A primeira é notar quantas vezes você pega o celular sem perceber e, quando se dá conta, já tá rolando feed a horas. Já tá stalkeando a avó do tio do primo do seu ex. Quando isso acontecer, vale se perguntar, eu realmente preciso usar o celular agora? Na maioria das vezes, não precisa não. A segunda dica é não usar o aparelho enquanto você estiver em movimento. Tipo, indo de uma reunião pra outra, pegando ônibus ou fazendo mistura na academia. Outra dica importante é agendar pequenas pausas tecnológicas. Se você tiver uma semana muito aterefada, que você precisa falar com muita gente, programa umas pausas de 10 a 15 minutos. Ou de horas, se você puder. Aí você pode fechar o olho pra descansar, passar um cafecito, ler um livro, enfim. E eu sei que pode parecer um pouco radical, mas eletar alguns apps pode ajudar bastante. Por fim, faça os aplicativos trabalharem pra você. WhatsApp? Programa um dia pra responder só o necessário. E-mail? Configura pra receber notificação só de coisas classificadas como urgentes. Assim, você não sofre com a tecnologia e consegue organizar a sua vida na prática. E eu tenho uma dicainha bônus pra você que vai te ajudar também. Ter um pet em casa pode te distrair das redes sociais. Fazer um carinho neles, sair pra passear, brincar um pouco, pentear o pelo, enfim. Tudo isso pode te manter longe desse vício. E esses três doguinhos podem te ajudar nisso. Eles estão disponíveis pra adoção no Adote Vica, o nosso centro de adoção parceiro. Pra saber mais informações, é só visitar a página do Instagram deles, arroba Adote Vica. Antes de ir no Instagram, comenta aqui qual é a melhor notícia que você achou de hoje. Manda esse vídeo pros seus familiares e dá aquele joinha. E se inscreve no YouTube da CNN Pop pra não perder nenhuma notícia boa. Semana que vem eu tô de volta. Agora eu vou dormir com eles aqui, tá? Tô brincando, chefe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho